E aí pessoal, tô aqui na Tailândia no meio da minha viagem de volta ao mundo, irado, eu sei. Mas o pessoal anda me pedindo muito pra eu fazer um novo vídeo sobre fitness, então eu pensei, é, por que não? Como vocês devem ter percebido, eu estou bem mais magro, isso é claro, é o produto de 3 meses na estrada, comendo pouquíssimas refeições, muitas delas totalmente não nutritivas, e é isso aí, 7 quilos a menos, mas pra toda adversidade existe uma oportunidade, então quando eu voltar daqui a uns 3 meses mais ou menos, vai ser o momento perfeito pra fazer um negócio que o pessoal vem me pedindo muito, o Super 12 edição Ganho de Massa. Pois é, eu vou estar um super frango, então vamos tentar repor o que a gente perdeu, não é mesmo? Bom, vamos começar a falar sobre o que vocês estão aqui. E aí, quanto bom, o macronutriente mais, cacete, o macronutriente mais valorizado, peraí, vambora! Pombaiada desgraçada. Sim, o que eu estava falando, o macronutriente mais valorizado e o mais falado e tudo mais, a proteína. Sai, sai, vocês não são proteína, pelo menos nós que eu quero. Sai, malditos, sai! Tá muito caótico pra filmar do lado de fora, vamos voltar pro quarto do hotel, lá vai estar tranquilo, vai dar pra eu dar uma explicação boa e tudo vai dar certo. Ah, agora sim, bem melhor. De um modo geral, a gente pensa a proteína como um macronutriente construtor do músculo. A gente vai na academia, estressa o músculo e ele cresce. Ela é um macronutriente e macronutriente é de onde a gente pega a nossa energia, vocês já sabem, né? Proteína, carboidrato, gorduras. Ah, 4 calorias, proteína. 4 calorias, carboidrato. 9 calorias, gorduras. Então, focando na proteína, nós pegamos a energia dela, mas não tão facilmente como o carboidrato, por exemplo. As proteínas são feitas de aminoácidos e alguns deles podem ser absorvidos quase que imediatamente pelo seu organismo, como é o caso dos BCAAs, por exemplo. Mas a maioria tem que ser convertida no seu fígado em outras substâncias. Então, proteína, primeiramente usada para construir e reparar e depois para extrair energia. Isso porque ela é o macronutriente menos eficiente nesse processo dos 3 principais. O que pode ser muito interessante se bem utilizado. Aí você me pergunta, então proteína faz crescer? Vou comer apenas proteína, ficar gigante? Calma que nós estamos apenas começando. É óbvio que você não vai crescer proporcionalmente à quantidade de proteína que você come, né, meu filho? Não adianta você comer mais e mais, você não vai crescer mais e mais. É importante lembrar que a proteína não causa o seu músculo a se readaptar, a crescer. O que vai fazer isso é o treinamento. A proteína serve como combustível nesse processo. Então, quanto de proteína eu devo consumir? Se você fizer essa pergunta para um maromba, provavelmente ele vai te responder alguma coisa em torno de 2 gramas por quilo do seu peso corporal. Se você for um nutricionista, ele vai te responder mais ou menos 0.8 gramas por quilo do seu peso corporal. Se for um nutricionista mais voltado para o esporte, talvez o dobro disso. E por que essa diferença na resposta? Por que é tão diferente? Na verdade, porque eles estão respondendo a duas perguntas diferentes. O nutricionista vai te falar o quanto é necessário para você não ser um ser humano desnutrido. Ele está preocupado com a sua saúde. Já o maromba está respondendo a pergunta Quanto de proteína você precisa para tirar o máximo do seu treinamento? Antes de continuarmos, é interessante nós abordarmos a questão da segurança do consumo de proteína. Existe muita preocupação da proteína em excesso prejudicar o seu rim, os seus fígados. Mas algumas pesquisas recentes baseadas no alto consumo de proteína sugerem que essa preocupação talvez seja infundada. Óbvio que ainda é um tema que cabe estudo, mas se você é um adulto saudável, consumir quantidades 2 gramas por quilo de peso corporal ou até mais não representa sérios riscos à sua saúde. É claro que se você tem algum tipo de problema, principalmente renal, não é uma boa ideia você exagerar em proteína. Se você tem um rim só, você não vai se entupir de proteína, né meu filho? Pensa um pouquinho. Mas resumindo, se você é um adulto saudável, não precisa temer a proteína. E algo que vai garantir a sua segurança também é manter-se sempre hidratado. Se você está com dúvida na sua hidratação, eu recomendo você beber no mínimo 3,5 litros diários de água, tentar fazer uma urinação em color pelo menos ao dia ou pelo menos bem clarinha. Isso é um bom indicativo de que você está bem hidratado. Agora voltando para quanto nós devemos consumir. No campo empírico, atletas de bald building, como por exemplo o ex-míster Olympia Dorian Yates, recomendavam o consumo de até 5 gramas por quilo de peso corporal de proteína para um bom resultado no seu treinamento. É claro que eles fazem uso de ergogênicos, coisas que ajudam a sintetizar mais proteína, então pra nós é demais, não dá, é um desperdício. Conclusão. Os dados sugerem diversas interpretações. A minha opinião pessoal sobre o tema é que entre 2 e 3 gramas de proteína por quilo do seu peso corporal é uma quantidade segura e vantajosa. Essa opinião é baseada em estudos recentes e em 3 principais fatores. Primeiro, maior possibilidade de hipertrofia. Segundo, menor possibilidade de acúmulo de gordura. E terceiro, é seguro. Essa foi a resposta genérica sobre o tema. Mas se você quiser se tornar mais específico, talvez o seu caso seja alguma coisa mais diferente, eu vou deixar aqui outras recomendações mais específicas que talvez podem se alinhar com o seu objetivo. Então, você pode seguir aquela recomendação mais genérica ou achar uma dessas daqui que se adequem mais a você. Obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Deem aquela curtida, por favor. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E se você acha que ainda tem alguém que precisa de conselhos sobre proteína, por favor, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Valeu e obrigado pelo fortalecimento.